Música Hoje nós temos a oportunidade de conversar com o prefeito do município de São José. Deixamos para fazer esse convite na sexta-feira, porque afinal de contas estamos chegando aqui no aniversário, neste sábado maravilhoso, completando 272 anos da cidade. Parabéns prefeito. Que belo trabalho vocês estão fazendo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. E depois de uma semana intensa de programação, chegamos no dia do aniversário, que é uma cidade extremamente importante, é a quarta cidade do estado, é a quarta em população, a quinta em arrecadação e temos muito a crescer. É, e isso a população faz com gosto, juntamente com o executivo, juntamente com os profissionais que estão à frente, que respondem pelo município. Esta semana foi uma semana intensa para o município e também para o nosso programa e a gente pôde acompanhar o que dizem em relação à qualidade de vida, o que dizem em relação à linda economia do trabalho que vocês estão fazendo e o que falam em relação ao povo de São José, que é esse pessoal que realmente pega junto e com muitos profissionais de gabarito, hein? Uma cidade acolhedora, você tem que ter sempre uma grande equipe, que a equipe faz a diferença. São José é uma cidade diferente porque ela recebe as pessoas de todo o estado, eu sempre digo que todos os municípios do estado certamente tem pelo menos uma família aqui e todos os estados da nação têm uma família também. Então é uma cidade acolhedora, como o nome do Santos já diz, São José recebe e temos que cuidar da nossa cidade, que é a cidade de todos nós. Gente, o prefeito Orvino, ele já foi vereador do município de São José dez vezes, simplesmente assim, querido ou não pela população, né? Dez vezes vereador e agora está em um mandato como prefeito, é isso? Sim, isso é uma missão e eu tenho uma obrigação muito maior com essa população, que me deu essa honra, que me deu essa dádiva de representá-los. Eu sempre digo que eu prometi na campanha de trabalhar muito e tenho rezado e pedido a Deus que me dê saúde para que eu possa levar essa missão em frente, que eu devo à cidade e a mim mesmo. É isso aí. Bom, na verdade o prefeito mora aqui há 25 anos, a sua família está aqui? Não, eu estou aqui desde 72. 72. Bati aqui com 14 anos, eu sou da casa, é a cidade que me adotou, sou cidadão honorário, cresci, tenho uma família constituída aqui, os meus amigos, é a cidade do meu coração, a cidade que me adotou. A gente percebe o trabalho muito intensificado dos empresários, nas micro, pequenas, grandes empresas, o esporte a gente sabe também que é um destaque incrível, a educação com uma preocupação muito interessante, bonito de ver. Os nossos empresários, nós temos uma economia diversificada onde o comércio, a indústria fazem a diferença. São essas pessoas que dão não muitos empregos, nós temos grandes empresas, mas a grande maioria é pequena e isso faz a diferença. E nós tivemos em 2021 a honra de ser destaque nacional por ser a segunda cidade do país, a segunda do país em número de emprego, o que não é pouca coisa. No esporte, nós cedíamos em 2021 os jogos abertos e chegamos em segundo lugar. Chegar em segundo lugar com Blumenau, com as grandes cidades disputando, não é pouca coisa. Verdade, Itajaí, a gente conhece o potencial mesmo. E na educação a gente tem uma equipe de profissionais altamente competente e vamos fazer um bom trabalho, porque a gente só vai melhorar o município, o estado e a nação através da educação, não existe outra forma. Bem como na saúde, com todo esse problema de pandemia, a equipe de saúde de São José é referência, fez um trabalho espetacular e a gente só tem que se orgulhar. Sabemos que tem muitas coisas para fazer e isso é uma sequência, mas vamos caminhando e alcançando aos poucos os resultados que a população, que a cidade merece. Parabéns a São José. Parabéns. Parabéns, Peter. Muito obrigado. Nada que agradecemos. Parabéns ao município de São José. O programa tem muito mais nessa edição. Você fica ligadinho conosco, direto de onde? Claro, município de São José que está comemorando 272 anos. A gente volta em instantes. Olá, amigos de São José. Eu sou Jefferson Della Roca, maestro da Camerata Florianópolis. Estou passando aqui para parabenizar cada um de vocês pelo aniversário de 272 anos do município. Essa cidade tão querida e sempre nos recebe tão bem. Um grande abraço a cada um de vocês. Olha só, neste dia a gente não poderia deixar de passar aqui pela Vivan Multibrand, essa loja linda da nossa linda amiga Vanessa. Aliás, que roupas incríveis. Parabéns. Ai, obrigada. É um prazer estar participando com vocês, mostrar um pouquinho mais do nosso espaço que fica aqui dentro do Caplates, né? Nossa loja é um sonho, é um prazer realmente mostrar um pouquinho mais do que nós temos. E olha, gente, aqui, o que acontece, Vanessa? Nossa, gente. Vive assim? Vive. Uma mulherada de bom gosto que eu nunca vi. É verdade. A loja está sempre cheia. A gente realmente preparou um espaço bem diferenciado para receber as clientes, né? E está sempre cheio. Lindo. Não, mas também as peças são incríveis. Esse vestido hoje do programa, inclusive, é da Vivan. É, isso mesmo. Então, assim, hoje nós temos as numerações do PP ao G, então do 34 ao 44. Essa mulher espetacular, lindíssima, com o nosso vestido, né? Vera, é um prazer estar vestindo ela tão maravilhosa. Fui tão feliz. Gente, olha, um bom gosto incrível, como ela mesmo comentou, numeração variada. E assim, desde a mulher clássica para o trabalho do dia a dia, a uma festa que realmente você quer arrasar. Tem todas as linhas, estilos e com muito bom gosto. As meninas são incríveis, a equipe é toda inteligente aqui. Sim, com certeza. Entende de um guarda-roupa, inclusive. Com certeza, a gente tem esse diferencial no nosso atendimento, que é a montagem dos looks, então, é um atendimento do início ao fim. Excelente. 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 E, ó, ficamos aí com essa opção hoje, lembrando o aniversário de São José. Parabéns, parabéns também à Vanessa, à Vivan e a esse estilo, né, de moda feita através de Kaplac Center. É isso aí, gente, circulando neste espaço fantástico. Estamos aqui para desejar a nossa cidade, ao nosso povo José Penso, um feliz aniversário. São José, completando 272 anos. Nós que vivemos nessa cidade maravilhosa, só nos orgulhamos de ter, fazer parte dela. E na qualidade de remônio de São José, quero dizer a todo o povo José Penso, a toda a comunidade José Penso, um feliz aniversário. Que a gente consiga sempre viver aqui, nessa cidade maravilhosa e linda, onde todos somos acolhidos e vivemos em irmandade. Meus parabéns, São José, feliz aniversário. Só alegria, um abraço para o chocolate remônio da cidade. Valeu! Estamos aqui com a querida e linda Débora Hatz Lima, com esse lindo sorvete que a Débora prepara, gente. Olha só que loucura, junto ao Marketica Platts. Débora, você foi aprender a fazer esse gelato? Gelato de pano, é isso? Sim, isso mesmo. A gente foi atrás de conhecimento, trazer algo inusitado aqui para a Grande Florianópolis. A gente está há cinco anos aí no mercado. Tá. E graças a Deus agora em São José, né? É bom, hein? Você ficou na Itália desenvolvendo o projeto, aprendendo a fazer o gelato, é isso mesmo? Sim, a gente já fez algumas viagens a estudo para aprender, São Paulo, a Itália, para poder desenvolver o que tem de melhor e usando também as nossas frutas do Brasil, né? Bastante coisa natural daqui. Esse é um dos pontos fortes do gelato de pano? É, é o frescor e poder estar usando orgânico, coisas locais também, né? Fazendo o famoso mix do Brasil com a Itália. Certo, me diga uma coisa, a diversidade de sabores que nós temos aqui. Ah, são muitos, são inúmeros. Mas assim, a gente tem uns tchan tchan tchan, né? Os queridinhos de todos, vamos lá. Sim, que é o pistache, caramelo salgado, extra black, que é um que é totalmente de chocolate, sem açúcar, sem leite, né? Os de fruta fazem sucesso, agora estamos na época do botear, então assim, o pessoal fica louco com o botear, né? Então, tem o de pana, que é o nosso especial da casa, que é um blend de leite, né? Então, é muito famoso, vai muito bem com um brownie, com uma sobremesa para casa, um petit gâteau. Bom, gente, resumindo, muito obrigada pela companhia, pela participação, minha equipe, podem dar uma volta, porque eu vou ficar aqui com a Débora. Circulando pelo Caplato. E segue com a gente a participação do prefeito Orvino, aqui direto de São José, em comemoração aos 272 anos, né? Dessa cidade linda, e agora tendo a oportunidade de receber também, né? Na verdade, esse casal, a nossa primeira dama, Sandra Mikulski, aqui no programa. Fico muito feliz com a sua visita, viu? Oi, Vera, eu também fico muito feliz em voltar ao seu programa, e agora, especialmente na nossa cidade de São José. É verdade, que por fim, quem está te visitando sou eu hoje, né? Isso, lembra? É verdade. Eu pedi uma visita, e agora, nos 272 anos, temos a honra de recebê-la na nossa cidade. Eu que agradeço. Trago para você um mimo meu do prefeito. Que amor, né, prefeito, obrigada ao casal, obrigada, Sandra, obrigada, prefeito Orvino. A gente já estava conversando aqui um pouco, ele falou diversas questões ligadas ao cuidado, ao atendimento, ao trabalho desenvolvido na cidade de São José. E não tem como tirar as mulheres dessa história. Primeiro momento que é uma das cidades que mais tem, realmente, em diversos cargos importantes da cidade. Mulheres, é isso mesmo? Os principais cargos de secretário da cidade é ocupado por mulheres com muita honra e com muita competência. Procuradoria, administração, saúde, educação, meio ambiente, cultura, a comunicação. Então, e elas têm dado conta do recado. Muito bem. E eu me sinto bastante honrado em poder contar com essa parceria das mulheres. Que maravilha, hein, Sandra? Que bonito de ver, né? Inclusive, a nossa primeira dama, com diversas atividades. Uma delas, eu gostaria que você destacasse pra gente, é que fala sobre uma questão de lei em relação aos alimentos que vocês estão agora podendo oferecer à população. Algo que normalmente não acontece. Que alimentos, Vera? Vamos deixar a primeira dama explicar. Vai lá. Correto, Vera. Nós tivemos uma preocupação, inclusive, foi um momento bem especial em que o padre Wilson nos solicitou essa questão. O prefeito Ouvino estudou o projeto, ele mandou para a Câmara e hoje nós temos em São José uma lei aprovada com desperdício zero de alimentos. O que é isso? São estabelecimentos comerciais, supermercados com produtos que vão vencer, são restaurantes que o almoço serve no meio dia e a sobra da tarde. Tudo com muito cuidado, com a vigilância sanitária tendo esse cuidado, com as instituições inscritas na assistência social. É um orgulho pra São José, porque no momento que nós vivemos de tanta recessão, ter essa lei em São José pra nós é um momento bem especial. Nossa, pra vocês é um orgulho, pra gente que mora em Santa Catarina é um orgulho, porque é terrível. Você imagina a quantidade de restaurantes que nós temos no Estado, que nós temos no Brasil, gente. Essa é uma lei muito única de algumas cidades e regiões, onde tem o interesse de quem está à frente de propiciais pra população. Gente, olha só, mês que a gente já comemora o Dia da Mulher, o mês que a gente destaque o aniversário de São José, que tem pelo menos 50% de mulheres à frente em cargos especiais. Mas eu entendi por que o prefeito tem tanta confiança. A mulher é ponta firme, como diz... Ao lado de um homem, sempre tem uma grande mulher. E assim a gente... e todos vão sendo cuidados, né? Porque é o todo. É o todo. E eu quero ressaltar também um programa que tem a iniciativa da Sandra, que é as Hortas Solidárias. Opa! Está sendo inaugurado agora, numa escassez de alimentos. É extremamente importante. Conta! Essa é a menina dos olhos. Ah! A menina dos meus olhos. Que lindo! Eu sempre acreditei que a alimentação é o nosso remédio. E quando o Vino foi eleito, eu fiz um pedido bem especial, né, o Vino? Eu fiz um pedido, o Vino, se eu puder trabalhar nesses quatro anos em Hortas Solidárias, comunitárias, eu vou ficar muito feliz. Já no primeiro ano, nós já estamos com dez comunidades nos organizando. E agora, para o aniversário de São José, nós vamos inaugurar a nossa Horta Piloto, que é lá no bairro Morar Bem. Já são 25 famílias trabalhando na Horta do Morar Bem. Vai ser uma horta muito linda, muito bonita. Vai ser dia 26 de março. Tá aí, gente. Lançamento dela. E a gente vai acompanhar muito mais, viu? Fica sempre à vontade. Obrigada. No chame, vá até a gente aqui. Estamos aqui do ladinho. Estamos juntos. Fazemos parte do mesmo estado. E esse é o nosso objetivo, mostrar o que Santa Catarina está fazendo de melhor. E aqui em São José, são diversos pontos que a gente pode destacar esse melhor. E aí, num trabalho muito lindo, né? Aqueles que estão à frente aqui do município, prefeito Ovino, a nossa primeira dama Sandra. E aí, dessa forma que a gente encerra o nosso programa durante toda essa semana em São José, vivenciando São José, saboreando as delícias de São José, a gente pôde aproveitar bastante e conhecer melhor. Este município, gente, que é sensacional. Se não o conhece, está perdendo tempo. E muito mais nós vamos ter daqui algum período, porque as coisas estão acontecendo, os projetos estão aí, e o trabalho aqui acontece. Muito obrigada. Parabéns. Aliás, a todos, né? Agradecemos e aproveitamos a oportunidade para desejar a todos os josefenses e catarinenses um feliz 272 anos e que venham muito mais daqui para frente. É isso aí. Com certeza aproveitamos para convidá-los para conhecer São José, deixar aos josefenses o nosso abraço muito especial e que nós tenhamos muita saúde nesse restante dia. E aí E aí Mais de 250 mil moradores. São José, a quarta maior cidade de Santa Catarina e uma das mais inovadoras do Estado. Foi com inovação que São José se tornou o segundo município mais ágil no Brasil para se abrir uma empresa. Em 4 horas e 18 minutos, um negócio de baixo risco pode ser aberto. É a burocracia, dando lugar a uma gestão mais moderna. Um conjunto de ações que foram colocadas dentro de um grande programa chamado Avança São José e que tem por objetivo melhorar o ambiente de negócios para o município. E os resultados começaram a aparecer agora. Em 2021, São José ficou em segundo lugar no país em geração de empregos para cada 100 mil habitantes. Micro e pequenas empresas foram responsáveis por 92% das oportunidades abertas no município. A cidade já é o quarto maior polo tecnológico catarinense, concentrando 5% de toda a mão de obra do setor. Isso nos levou a trazer o LinkLab, que é uma das estruturas da Cat, para fomentar a aproximação de investidores, de problemas, de empresas, com as startups, com as empresas que estão começando no setor. Tecnologia e inovação também nas salas de aula. Cultura digital para uma geração antenada com o futuro. Uma coisa muito boa, porque é uma nova plataforma de pesquisa. Inovação por todos os lados. Até na rua, com iluminação mais eficiente, para garantir mais segurança para a população. Quando a gente traz a tecnologia dos grandes centros, das grandes cidades, são a iluminação LED. São luminárias com tecnologia LED, que tem a maior eficiência e o menor consumo de energia. No esporte, investimentos de mais de 3 milhões de reais, para manter, descobrir novos talentos e ajudar na realização de sonhos. Para quem sonha, o céu deixa de ser um limite. Os resultados estão aí. Medalhas e mais medalhas. Atletas revelados para o Brasil e o mundo. São José se reinventa. Olha para o passado para construir um presente melhor e abrir novas estradas de um futuro com potencial de sobra para ser explorado. Olha só quem está aqui comigo, a empresária Mauricéia Mafra. Muito bom falar com você, principalmente sobre o nome, que é esse núcleo fantástico de mulheres empresárias empreendedoras aqui da região de São José. Muito bom. Sei que nós temos diversas informações importantes, não é isso? Isso mesmo, Vera. Boa tarde. É um prazer estar aqui representando o núcleo da mulher empresária da Influ CDL de São José e da toda a grande Florianópolis. Nós estamos à frente, assumindo um ano de 2022, completando 10 anos de núcleo. Uau! Então, nós temos aí pela frente um ano bem promissor. Gente, as mulheres estão fazendo a diferença. Só para você ter uma ideia, junto à Influ CDL de São José, nós temos então o núcleo da mulher empresária, nós temos toda essa participação que nesta região metropolitana já passa de 40 mil mulheres, chega a 43 mil mulheres que estiveram participando, que estão atuantes, que vêm trazendo toda essa movimentação. As mulheres estão realmente no comércio, as mulheres estão fabricando nas empresas, produzindo nas empresas, estão à frente das empresas e, o melhor, participando dos grupos, que são os núcleos que nos ajudam a ficar ainda mais fortes, não é isso? Exatamente. Juntas somos mais fortes, né? Esse é o meu lema, é o lema que eu busco pregar para o nosso grupo. Então, em 2022, nós temos apoio do SEBRAE, que é um projeto do PAN, Programa de Aceleração, para que as nossas empresas cresçam como? Levando as empreendedoras, as empresárias, mais conhecimento, mais informação. E aí a gente consegue, com associativismo, o crescimento de um grupo. E é isso que nós estamos buscando, crescer, fortalecer e unir. E gostaríamos, inclusive, de convidar a todas as mulheres que já fazem parte da Enflus CDL, que venham nos conhecer, participar do nosso núcleo. Tá aí, Mauricéia Mafra, deixou o contato aqui para a gente, especial, através do Núcleo da Mulher Empresária de São José. Venha fazer parte, você conhecer muito mais do que é feito no município. Parabéns também para vocês, um beijo a todas as participantes. Muito obrigada. E fica o teu momento de parabenizar São José agora, olha lá. Obrigada, eu quero agradecer. São José me acolheu há quase 30 anos. E assim, eu só tenho orgulho de dizer que estou estabelecida, moro, trabalho, tenho minhas empresas, as minhas filhas cresceram em São José. E é uma cidade maravilhosa que a gente tem assim que agradecer e crescer. É isso aí, estamos juntos, viu? Firmes e fortes! Olha só, neste dia a gente não poderia deixar de passar aqui pela Vivan Multibrand, essa loja linda da nossa linda amiga Vanessa. Aliás, que roupas incríveis, parabéns. Ai, obrigada. É um prazer estar participando com vocês, mostrar um pouquinho mais do nosso espaço que fica aqui dentro do Caplates, né? Nossa loja é um sonho, é um prazer realmente mostrar um pouquinho mais do que nós temos. E olha, gente, aqui, o que acontece, Vanessa? Nossa, gente... Vive assim? Vive. Uma mulherada de bom gosto que eu nunca vi? É verdade. A loja está sempre cheia, a gente realmente preparou um espaço bem diferenciado para receber as clientes, né? E está sempre cheio. Lindo. Não, mas também as peças são incríveis. Esse vestido hoje do programa, inclusive, é da Vivan. É, isso mesmo. Então, assim, hoje nós temos as numerações do PP ao G, então do 34 ao 44. Essa mulher espetacular, lindíssima, com o nosso vestido, né? Vera, é um prazer estar vestindo ela tão maravilhosa. Eu fico tão feliz. Gente, olha, um bom gosto incrível, como ela mesmo comentou, numeração variada. E, assim, desde a mulher clássica para o trabalho do dia a dia a uma festa que, realmente, você quer arrasar. Tem todas as linhas, estilos e com muito bom gosto. As meninas são incríveis. A equipe é toda inteligente aqui. Sim, com certeza. Entende de um guarda-roupa, inclusive. Com certeza, a gente tem esse diferencial no nosso atendimento, que é a montagem dos looks. Então, é um atendimento do início ao fim. Excelente. 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 E, ó, ficamos aí com essa opção hoje, lembrando o aniversário de São José. Parabéns, parabéns também à Vanessa, à Vivã e a esse estilo, né, de moda feita através de Catlac Center. É isso aí, gente. Circulando neste espaço fantástico. Estamos aqui para desejar à nossa cidade, ao nosso povo de defenso, um feliz aniversário. São José, completando 272 anos. Nós que vivemos nessa cidade maravilhosa, só nos orgulhamos de ter, fazer parte dela. E na qualidade de remonte de São José, quer dizer a todo o povo josetense, a toda a comunidade josetense, um feliz aniversário. Que a gente consiga sempre viver aqui, nessa cidade maravilhosa e linda, onde todos somos acolhidos e vivemos em irmandade. Teus parabéns, São José, feliz aniversário. Só alegria, um abraço para o chocolate remonte da cidade. Valeu! Legenda Adriana Zanotto 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 e uma das mais inovadoras do estado. Foi com inovação que São José se tornou o segundo município mais ágil no Brasil para se abrir uma empresa. Em 4 horas e 18 minutos, um negócio de baixo risco pode ser aberto. É a burocracia dando lugar a uma gestão mais moderna. Um conjunto de ações que foram colocadas dentro de um grande programa chamado Avança São José e que tem por objetivo melhorar o ambiente de negócios para o município. E os resultados começaram a aparecer agora. Em 2021, São José ficou em segundo lugar no país em geração de empregos para cada 100 mil habitantes. Micro e pequenas empresas foram responsáveis por 92% das oportunidades abertas no município. A cidade já é o quarto maior polo tecnológico catarinense, concentrando 5% de toda a mão de obra do setor. Isso nos levou a trazer o Link Lab, que é uma das estruturas da ACAT, para fomentar a aproximação de investidores, de problemas, de empresas, com as startups, com as empresas que estão começando no setor. Tecnologia e inovação também nas salas de aula. Cultura digital para uma geração antenada com o futuro. Uma coisa muito boa, né? Porque é uma nova plataforma de pesquisa. Inovação por todos os lados. Até na rua, com iluminação mais eficiente, para garantir mais segurança para a população. Quando a gente traz a tecnologia dos grandes centros, das grandes cidades, são a iluminação LED. São luminárias com tecnologia LED, que têm a maior eficiência e o menor consumo de energia. No esporte, investimentos de mais de 3 milhões de reais. Para manter, descobrir novos talentos e ajudar na realização de sonhos. Para quem sonha, o céu deixa de ser um limite. Os resultados estão aí. Medalhas e mais medalhas. Atletas revelados para o Brasil e o mundo. São José se reinventa. Olha para o passado para construir um presente melhor e abrir novas estradas de um futuro com potencial de sobra para ser explorado. Estamos aqui com a querida e linda Débora Hatz Lima, com esse lindo sorvete que a Débora prepara. Olha só que loucura. Junto ao Market Caplates. Débora, você foi aprender a fazer esse gelato? Gelato de pano, é isso? Sim, isso mesmo. A gente foi atrás de conhecimento, trazer algo inusitado aqui para a Grande Florianópolis. A gente está há 5 anos aí no mercado. Tá. E graças a Deus agora em São José, né? É bom, hein? Você ficou na Itália desenvolvendo o projeto? Aprendendo a fazer o gelato, é isso mesmo? Sim, a gente já fez algumas viagens, né? A estudo para aprender, São Paulo, a Itália, para poder desenvolver o que tem de melhor e usando também as nossas frutas do Brasil, né? Bastante coisa natural daqui. Esse é um dos pontos fortes do gelato de pano? É, é o frescor e poder estar usando orgânico, coisas locais também, né? Fazendo o famoso mix do Brasil com a Itália. Certo, me diga uma coisa, a diversidade de sabores que nós temos aqui. Ah, são muitos, são inúmeros. Mas assim, a gente tem uns tchan-tchan-tchan, né? Os queridinhos de todos, vamos lá. Os queridinhos, que é o pistache, caramelo salgado, extra black, que é um que é totalmente de chocolate, sem açúcar, sem leite, né? Os de fruta fazem sucesso, agora estamos na época do butiar. Então, assim, o pessoal fica louco com o butiar, né? Então, tem o de pana, que é o nosso especial da casa, que é um blend de leites, né? Então, é muito famoso, vai muito bem com um brownie, com uma sobremesa para casa, um petit gâteau. Bom, gente, resumindo, muito obrigada pela companhia, pela participação, minha equipe. Podem dar uma volta, porque eu vou ficar aqui com a Débora. Circulando pelo Kaplan. Olha só quem está aqui comigo, a empresária Mauricéia Mafra. Muito bom falar com você, principalmente sobre o nome, que é esse núcleo fantástico de mulheres empresárias, empreendedoras, aqui da região de São José. Muito bom. Sei que nós temos diversas informações importantes, não é isso? Isso mesmo, Vera. Boa tarde. É um prazer estar aqui, representando o núcleo da Mulher Empresária, da Enflu CDL de São José e da Toda Grande Florianópolis. Nós estamos à frente, assumindo um ano de 2022, completando 10 anos de núcleo. Uau! Então, nós temos aí pela frente um ano bem promissor. Gente, e as mulheres estão fazendo a diferença. Só para você ter uma ideia, junto à Enflu CDL de São José, nós temos então o núcleo da Mulher Empresária, nós temos toda essa participação que nesta região metropolitana já passa de 40 mil mulheres, chega a 43 mil mulheres que estiveram participando, que estão atuantes, que vêm trazendo toda essa movimentação. As mulheres estão realmente no comércio, as mulheres estão fabricando nas empresas, produzindo nas empresas, estão à frente das empresas, e o melhor, participando dos grupos, que são os núcleos que nos ajudam a ficar ainda mais fortes. Não é isso? Exatamente. Juntas somos mais fortes, né? Esse é o meu lema, é o lema que eu busco pregar para o nosso grupo. Então, em 2022, nós temos apoio do SEBRAE, que é um projeto do PAN, Programa de Aceleração, para que as nossas empresas cresçam como? Levando as empreendedoras, as empresárias, mais conhecimento, mais informação, e aí a gente consegue, com associativismo, o crescimento de um grupo. E é isso que nós estamos buscando, crescer, fortalecer e unir. Gostaríamos, inclusive, de convidar a todas as mulheres que já fazem parte da Enflus CDL, que venham nos conhecer, participar do nosso núcleo. Está aí, Mauricéia Mafra, deixou o contato aqui para a gente, especial através do Núcleo da Mulher Empresária de São José. Venha fazer parte você e conhecer muito mais do que é feito no município. Parabéns também para vocês. Um beijo a todas as participantes. Muito obrigada. E fica o teu momento de parabenizar São José agora. Obrigada, eu quero agradecer. São José me acolheu há quase 30 anos. E assim, eu só tenho orgulho de dizer que estou estabelecida, moro, trabalho, tenho minhas empresas, as minhas filhas cresceram em São José e é uma cidade maravilhosa que a gente tem assim que agradecer e crescer. É isso aí, estamos juntos, viu? Firmes e fortes. E segue com a gente a participação do prefeito Orvino aqui direto de São José em comemoração aos 272 anos dessa cidade linda e agora tendo a oportunidade de receber também na verdade esse casal, a nossa primeira dama Sandra Mikulski aqui no programa. Fico muito feliz com a sua visita, viu? Oi Vera, eu também fico muito feliz em voltar ao seu programa e agora especialmente na nossa cidade de São José. É verdade, que por fim quem está te visitando sou eu hoje, né? Isso, lembra? É verdade. Eu pedi uma visita e agora nos 272 anos temos a honra de recebê-la na nossa cidade. Eu que agradeço. Eu trago pra você um mimo meu do prefeito. Que amor, né? Prefeito, obrigada ao casal. Obrigada, Sandra. Obrigada, prefeito Orvino. A gente já estava conversando aqui um pouco. Ele falou diversas questões ligadas ao cuidado, ao atendimento, ao trabalho desenvolvido na cidade de São José. E não tem como tirar as mulheres desta história. Primeiro momento que é uma das cidades que mais tem realmente em diversos cargos importantes da cidade. Mulheres, é isso mesmo? Os principais cargos de secretário da cidade é ocupado por mulheres com muita honra e com muita competência. Procuradoria, administração, saúde, educação, meio ambiente, cultura, a comunicação. E elas têm dado conta do recado. Muito bem. E eu me sinto bastante honrado em poder contar com essa parceria das mulheres. Que maravilha, hein, Sandra? Que bonito de ver, né? Inclusive, a nossa primeira dama com diversas atividades. Uma delas, eu gostaria que você destacasse pra gente, é que fala sobre uma questão de lei em relação aos alimentos que vocês estão agora podendo oferecer à população. Algo que normalmente não acontece. Que alimentos, Vera? Vamos deixar a primeira dama explicar. Vai lá. Correto, Vera. Nós tivemos uma preocupação, inclusive, foi um momento bem especial em que o Padre Wilson nos solicitou essa questão. O prefeito Ouvino estudou o projeto, ele mandou para a Câmara e hoje nós temos em São José uma lei aprovada com desperdício zero de alimentos. O que é isso? São estabelecimentos comerciais, supermercados, com produtos que vão vencer, são restaurantes que o almoço serve no meio-dia e a sobra da tarde. Tudo com muito cuidado, com a vigilância sanitária, tendo esse cuidado, com as instituições inscritas na assistência social. É um orgulho para São José, porque no momento que nós vivemos de tanta recessão, ter essa lei em São José, para nós é um momento bem especial. Nossa, para vocês é um orgulho, para a gente que mora em Santa Catarina, é um orgulho, porque é terrível. Você imagina a quantidade de restaurantes que nós temos no Estado, que nós temos no Brasil, gente. Essa é uma lei muito única de algumas cidades e regiões, onde tem o interesse de quem está à frente de propiciais para a população. Gente, olha só, o mês que a gente já comemora o Dia da Mulher, o mês que a gente destaque o aniversário de São José, que tem pelo menos 50% de mulheres à frente, em cargos especiais. Mas eu entendi por que o prefeito tem tanta confiança. A mulher é ponta firme, como diz... Ao lado de um homem sempre tem uma grande mulher. E assim a gente... E todos vão sendo cuidados, né? Porque é o todo. É o todo. E eu quero ressaltar também um programa que tem a iniciativa da Sandra, que é as Hortas Solidárias. Opa! Está sendo inaugurado agora, numa escassez de alimentos. É extremamente importante. Conta! Essa é a menina dos olhos. A menina dos meus olhos. Que linda! Eu sempre acreditei que a alimentação é o nosso remédio. E quando o Vino foi eleito, eu fiz um pedido bem especial, né, o Vino? Eu fiz um pedido, o Vino, se eu puder trabalhar nesses quatro anos em Hortas Solidárias, comunitárias, eu vou ficar muito feliz. Já no primeiro ano, nós já estamos com dez comunidades nos organizando. E agora, para o aniversário de São José, nós vamos inaugurar a nossa Horta Piloto, que é lá no bairro Morar Bem. Já são vinte e cinco famílias trabalhando na Horta do Morar Bem. Uma horta muito linda, muito bonita. Vai ser dia vinte e seis de março. Está aí, gente. O lançamento dela. E a gente vai acompanhar muito mais, viu? Fica sempre à vontade. Obrigada. Nos chame. Vá até a gente aqui. Estamos aqui do ladinho. Estamos juntos. Fazemos parte do mesmo estado. E esse é o nosso objetivo, mostrar o que Santa Catarina está fazendo de melhor. E aqui em São José, são diversos pontos que a gente pode destacar esse melhor. E aí, num trabalho muito lindo, né? Aqueles que estão à frente aqui do município, Prefeito Ovina, a nossa primeira dama Sandra. E dessa forma, que a gente encerra o nosso programa, durante toda essa semana em São José, vivenciando São José, saboreando as delícias de São José, a gente pode aproveitar bastante e conhecer melhor. Este município, gente, que é sensacional. Se não conhece, está perdendo tempo. E muito mais nós vamos ter daqui algum período, porque as coisas estão acontecendo, os projetos estão aí, e o trabalho aqui acontece. Muito obrigada. Parabéns. Aliás, a todos, né? Agradecemos e aproveitamos a oportunidade para desejar a todos os josefenses e catarinenses um feliz 272 anos e que venham muito mais daqui para frente. É isso aí. Com certeza aproveitamos para convidá-los para conhecer São José, deixar aos josefenses o nosso abraço muito especial e que nós tenhamos muita saúde nesse restante dia. e que nós tenhamos muita saúde nesse restante dia.